Peidei! Vai colocar o que também? Vai colocar bumbum? Não. Não vou. Fiquei sabendo que era que você vai colocar silicone na boca, Té, se é verdade? Silicone na boca é o mágico. Vai colocar botox? Ô Gabriela, olha o que você escreveu aqui no meu quarto. Ai, camisonas! Camisonas do... Tá lá, Diaguinho, pra você usar. Com a Júlia. Tô de greve. Quero essa porra! Gostou muito daí! Ai, não, mas ele que eu ouço, moleque! A Jéssie tá com o novo crush aí, entendeu? A Jéssie tá gostando do... Ele que tá quieto. Tô com o pepetinho. O pepeto? O pepeto, da mão. Bidu, voltou! Olá! Voltaram! Quem voltou? Bidu, Bidu voltou com esse. Bidu e Cazlu voltaram aqui, ó. Por isso ela foi embora, né? Não, eu tô embora, mas ela tava doente. Mãe, esse banheiro tá cheiroso, hein, mano? Gente, eles cagam no banheiro, mano, tá feitando muito. Mas... Ela foi embora porque... Tá bom. Gente, eu já volto. Eu já volto pra vocês. Eu também tava, tô aqui. É... Já volto, galera. Já volto. Eu porque eu, mano. Porque você quer dar burro? Você tá gravando esse vídeo aí por quê, mano? Vai custar quatro vídeos hoje. Quatro, mano. Já volto, galera. Galera, tô indo embora. Tchau, Darição. Não, tá bom. Ai, eu vou levar lá em cima as coisas, olha lá. Nossa senhora, tá bom então. Ou tipo, porque ela não vai entrar aqui? Porque ela... O meu pai quer dormir, né? Meu pai nem dormiu, ele vai trabalhar amanhã. Ai, meu Deus. Cadê o... Ai, meu Deus, eu passei o... Eu passei tudo arrumado por quê? Porque eu vou sair. Quero até onde? Ela vai sair... Ela vai sair mesmo. Vai sair com o crush. Vai sair com o beberote. Com o beberote? Nossa. Então é isso. Esse nome aqui da Vigília Fonseca. Eu não vejo ainda, eu vou ver. Deixa eu ver. Beijo, irmã. Tchau, gente. Beijo. 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 Não tá com o batom. Meu Deus do céu. Ó. Meu Deus. Nu. Nossa, ela tá aparecendo. Nu. O peito caído. Ixi, ficou mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ela tá aparecendo a coisa. Você quer ver o peito então, caído? Eu quero ver uma... Eu quero ver a cara dela que ela tá aparecendo. Ela tá aparecendo como a cara. Mentiroso. Ela falou os peitos caídos. Aí você chover. Oi. Dá tchau pras suas irmãs. Tchau. Hoje vou... Beijo. Chupa essa miséria. Chupa essa miséria, você entendeu? Entendi. Tchau, Larissa. Tá esplanando. Tá esplanando, né? Mano. Tá esplanando, né? Pessoal não perde. Ó, mas o Matheus tá caminhando, né, Jéssica? Não vai ter que levar não. Jéssica, você tá falando ali? Não. Por isso se.. Eu tô sem noção. Pessoal não fez os psorps. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Tem a juele pra incondição? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ela tá falando! Bate na porta, acho que não é ele não tá, vamos lá, vamos lá. Amigo Amigo É É É É o Lali É Aí eu vou Acho que a Jéssica consegue Você vai? Amigo, eu acredito que você vai começar Eu não acredito não Do carro de Mateus? Do carro não, mas Deve estar com ele Pra esse praia Vou falar dos dois tacos e eu vou te gravar Já Amigo, deixa eu abrir o carro aí Senta, está indo embora Está na onde? Gente, agora vocês vão acompanhar a Jéssica Bração Os caras vai ser Cheio de saco de lixo Nossa, meu rato é bom, velho Mãe, você vai ter que gravar eu? Está bom, mãe Vou gravar aqui e levar meus sacos Nossa, o maior cheiro de comida gostoso, velho E são dois sacos Esse também A Jéssica não está perigosa, mano? Glória, família A Jéssica é cega, mãe, ela vai dirigir Abre o porta-mala Será que ela sabe abrir o porta-mala, mano? Eu vou botar só essa bolsa aqui Vou abrir o portão agora, mano Tipo assim, porque aqui tem que... Eu faço tudo, né, mano? Eu sou porteira Eu sou de tudo um pouco Amor, você fechou o porta-mala? Fechei Fechei ou não? Está aberto Fechei? Está aberto Fechou o porta-mala Fechou lá Fechou lá Fechou lá Vou deixar o porta-mala aberto Gente, estou em arido Fechou não Fechou? Eu apertei com tudo Fechou Vamos sair aí Agora fechou Está fechado, galera Eu tinha fechado Tem que fechado, vai fechar mesmo Está indo para casa agora, gente Mano, o ruim para mim não é nem a frente O ruim para mim é o retrovisor Eu abro o vídeo para você enxergar melhor Você pode ir reto Reto, você sai suave Aí, saiu Aqui saiu também Está tudo sob controle Agora aquela revinha brava Está longe pra caramba Aqui está longe, ó Está tudo sob controle Por enquanto, galera O que você está achando, amor? Vai dar ruim ou vai dar bom? Ah, vai dar bom Estou com medo Eita, família Chamou no corte Anda na Gente, a gente que não dirige faz um ano Está ligado? Um ano Então é complicado aqui Ela ia levar nós lá em São Paulo hoje O que? Ela ia levar nós lá em São Paulo hoje Na lounge Na lounge Pena que Ainda bem que não foi Essa senhora É uma cada coisa O que acontece nessa vida? Ela ia sementei uma mascada Minha mãe já deve estar esperando ali louca Na ré, né? Na ré? É Ela já está lá, já acho Acho não, tenho certeza Está tudo bom Carro automático não tem erro É, só tem erro para eu saber Só tem erro para quem não enxerga Para quem não enxerga E esse é o problema da gente É que ela não enxerga Meu Deus Eu não gosto que ela dorme de pôr Não confia Ó, já estão esperando aqui eu Tá ligado? Para nós partir Agora nós Ela tenta virar o portas Os portas, as malas para lá Ó Está tudo certo E está vindo um carro Não, mas aí está só Fala com o dele Aí, filho Esquece Já está no pente Valeu, já esquete Só o voo Agora eu estou indo Tchau Abre o portão mala Abre o portão mala de novo Abre o portão, hein, meu Nossa, esse portão está fechado também Ô, você grava e você vai Já estão esperando nós aqui Entendeu? Você já veio daqui, bebê? É? É mais de pouco Eu só queria entrar lá Ai Vai Vou pegar a tua sacola aqui, gente Eu já volto Eu já volto Até bom Até bom E aí É